O exército de Israel reabriu os acessos à cidade de Nablus, no norte do território palestino ocupado da Cisjordânia. Apesar disso, os controles militares continuam para as saídas da cidade após o assassinato nesta terça-feira do rabino Haziel Shevat. Na manhã desta quarta-feira, o exército anunciou, através de um comunicado, o amplo dispositivo de segurança destacado na região, onde os responsáveis pela morte do rabino estão sendo procurados. Shevat, de 35 anos, vai ser enterrado nesta quarta, no assentamento onde vivia. Ele era o rabino local, além de ser voluntário do Serviço de Emergências Estrela de Davi Vermelha. O número desconhecido de agressores abriu fogo contra o veículo de Haziel. Ao todo, foram 22 tiros. O movimento colonizador exigiu mais segurança para os assentamentos em território ocupado e a penalização à Autoridade Nacional Palestina por pagar salários aos agressores e seus familiares.